Paz meus irmãos, mais um louvor abençoado pra você, eu vou tocar a guitarra aqui A gente vai montar a nossa banda aqui, pra ver se fica bonito Marcos Bez vai tocar o contrabaixo, meu amigo Júlio vai tocar a sanfona e a bateria no teclado ali Vamos lá, vamos ouvir a bateria pra ficar bem bonito Agora eu vou colocar a guitarra Pra ficar melhor, meu amigo Marcos Bez colocando o contrabaixo Agora meu amigo Júlio, fazendo a sanfona Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz do Calvário Meus pecados carregou E de culpa nos livrou com o sangue que mandou do Calvário Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim Pelo sangue, cafezinho Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Jesus do Calvário Antes tinha muito amor Mas agora tenho amor Pois cumprindo o valor do Calvário Eu vivi na perdição, mas achei a salvação Pela grande redenção do Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos verdes e doces Pelo sangue, carvesi Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus do Calvário És um grande pecador Ezaque, teu salvador Pela duma, pregador O Calvário O porteiro divinal Padeceu na cruz do mal E oferece graça tal O Calvário Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue Somos verdes e doces Pelo sangue, carvesi Pelo sangue, pelo sangue 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 Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue